Como postar um Stories no Instagram pelo PC de maneira fácil. Agora com o seu mouse, você vai apertar o botão direito do mouse aqui na tela na parte branca, vai vir aqui em inspecionar, vai abrir então essa tela aqui do lado direito, tá? E agora nessa tela nós vamos clicar aqui em cima nesse botão que parece um celularzinho e um tablet ali, só aperta aqui e aí vai aparecer isso aqui então aí na sua tela do PC. Agora o que você vai fazer é vir aqui em cima na página e apertar aqui em recarregar, uma vez. Feito isso, vai começar a carregar aqui então a nova tela. Agora nós vamos clicar aqui na home do Instagram e vamos clicar aqui em cima em adicionar Story. Agora nós temos que pegar uma imagem aí, eu vou pegar essa daqui e vou carregar ela aqui no Instagram. A imagem então vai carregar, aqui você pode editar, escrever, tudo que você quiser fazer aqui você vai conseguir. E aí agora o que você tem que fazer é clicar aqui em adicionar a história ou Stories, depende aí de cada celular, mas é aqui embaixo, você vai clicar, vai começar aqui a carregar. Agora se a gente clicar aqui é no nossos Stories, vai já então aí estar aparecendo aí o Stories postado pelo PC, beleza? Então é isso, essa aí foi a dica de hoje, valeu, falou e até mais.